O início eras a palavra, um comércio altíssimo O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus Deixou o céu para os carros, veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é Ó quão maravilhoso é, o nome de Jesus Ó quão maravilhoso é, o nome de Jesus Ó quão maravilhoso é, o nome de Jesus Amor te venceste, o velto rompeste A tumba vazia agora está O céu te adora, proclama tua glória Pois ressuscitaste, vivo estás És invencível, inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, tu é a glória Acima de todo o nome estás Poderá, poderás Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é Poderoso esse nome é, o nome de Jesus Jesus És invencível, inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh